Foi noticiado agora. Acontecimento que pode afetar o futuro do Glorioso no campeonato. Fala torcedor do Botafogo. Se inscreva no canal para saber de tudo o que acontece no fogão com exclusividade. O autor do primeiro gol do Botafogo no empate em 2x2 com o Red Bull Bragantino, neste domingo, no Nabe Adit Edit, lamentou o gol sofrido nos acréscimos que tirou o Glorioso da liderança do Campeonato Brasileiro pela primeira vez desde a terceira rodada. Nas palavras de Vitor Sá, é complicado falar. Faz algum tempo que cometemos erros que não podemos cometer. Não tem muito o que dizer. Viemos aqui para buscar os três pontos, e não foi o resultado que queríamos. Após a partida, Vitor Sá destacou que o Botafogo terá uma pausa da data FIFA para corrigir os erros e iniciar um novo trabalho sob o comando do técnico Thiago Nunes. O jogador enfatizou, agora vamos ter uma pausa e trabalhar. Sabemos bem o nosso objetivo desde o começo. Muita gente não acreditou na gente, é continuar acreditando na gente, continuar trabalhando, porque sabemos da força do nosso grupo. Vitor Sá completou, vamos continuar trabalhando. Nosso grupo é de guerreiros. É uma pausa para corrigir esses erros que não podemos cometer para quem quer ser campeão. Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado. Continuando. O atacante Tiquinho Soares, após ser substituído no primeiro tempo do jogo contra o Red Bull Bragantino devido a dores no tornozelo esquerdo, tranquilizou a torcida do Botafogo. Ao conversar com a repórter Júlia Guimarães da TV Globo, Tiquinho afirmou, tá tranquilo, tá tranquilo. Uma torção leve. O jogador será reavaliado no Rio de Janeiro para apurar se houve alguma lesão, ocorrida em um lance com o Lucas Evangelista, sendo substituído por Diego Costa aos 19 minutos do primeiro tempo. E aí, torcedor? Na sua opinião, Tiquinho Soares jogará normalmente na próxima partida do Alvinegro ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.